Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Sua gestora, Cristiane Sandré, traz como novidade, que já é novidade na Bahia, a substituta de professora Zélia, que foi a primeira regente, a primeira mulher regiou a Banda, hoje traz Iris, a única no momento que está regindo bandas e papá na Bahia. Iris, Elisa, localização do Colégio Estadual de Mar Gonçalves, bairro Valéria, data da fundação da banda nesse exato momento que está passando, 18 de 5 de 2022. É mais uma banda que faz parte do Educa Mais Bahia. Número de integrantes, corporação musical, 24, linha de frente, 8, cívico, 6, 2 cartéis, 1 ó e 1 baliza. Com vocês, para vocês, vindo diretamente daqui do lado de Valéria, para ser julgado e começar a competição. Dina, com a salve! É meu jogo, amigo! A festa começou! Beu salve, América! Pode ser! Pode ser! Pode ser! Ação que me faz na vida! Pode pegar! Ivinação! Passa uma volta! Você decide! Súper e aposta! É o lugar! Fica! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.